Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo sempre fala, nossa Rubi, a sua casa sempre tá arrumadinha, organizadinha e eu gosto muito de passar a verdade aqui, de que ninguém se iluda, porque eu acho que hoje o dia, né, por causa das mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas às vezes fazem uma imagem que não existe e tentam aplicar na vida e porque isso não existe, não vai conseguir aplicar na vida e aí começa a se frustrar e tem um monte de decepção, um monte de problema. Então, não, eu não quero isso aqui de jeito nenhum, sempre eu tento mostrar pra vocês o máximo que eu posso. Então, hoje é segunda-feira, tô começando o dia, vou te mostrar exatamente como está a minha casa e tudo que eu tô fazendo. Não tô começando o dia não, gente, minto. A gente já começou o dia, já tomamos café, as crianças já foram pra escola, eu já editei um vídeo, são 20 pras 10 da manhã. Terminei de editar um vídeo, fazer capinha, tudo agora, deixar programadinho pra vocês e agora então que eu vou começar daquela geral na casa e fazer as coisas que estão na minha agenda hoje. Quero ver se eu consigo concluir todas. Então, vem aqui participar dessa vida que é real, como a sua. A começar por aqui, eu tava editando, então acabei de desligar o computador. Ontem eu gravei no quintal, trouxe tudo pra dentro, falta gravar um pedacinho. Eu tava tentando desvendar um pezinho de máquina aqui que eu nunca tinha usado, de botão. Então, foi uma loucura, trouxe pra cá, fiz o que eu tinha que fazer e ficou assim. Aqui um papel que o Fábio imprimiu, caixinha que eu tinha levado lá fora também. Ali, ó, que câmera que eu tenho que terminar de gravar esse pedacinho. Aqui todas as coisinhas da festa Janina. Aqui os fios que eu trouxe lá de fora, a folha que o Fábio pegou pra imprimir o papel e não imprimiu, então tá aqui no chão. Vamos lá! Panela, leite ainda aqui, a loucinha que o Fábio lavou antes de sair, mas ainda tá meio assim, porque eu acabei de comer uma frutinha. Olha aqui a loucura! Roupa de cama dos meninos, do Kenzo, que deixou aqui, que eu vou lavar. Gabi, que já quer ir no sol, vamos lá fora? Eles já saíram umas três vezes. Vamos, 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 vamos que vamos, vamos que vamos. Tá na hora, tá na hora! Tchau! O Orc gosta de dormir naquela caixa, gente, acredita? É horroroso, mas o Fábio ainda apoia, fica pôndo caixa lá e a caminha dele dentro. Ele adora, ele adora isso. A Gabi gosta de morder as caixas, ele gosta de ficar dentro das caixas. Então, vou voltar da cozinha pra vocês verem tudo, tudo, tudo. Isso aqui que está uma floresta, olha que lindo. E é muito gostoso. Eu não sei o nome em português, vou ver como é que é, vou deixar aqui pra vocês. Muito gostoso esse tempero. O peixinho também, fazendo a maior festa. Aqui então, que eu vou arrumar, que os cachorros dormiram aqui, né? Então eu tenho que aspirar bem o chão, porque fica cheio de pelinho essas coisas. O tapete fica ali em cima, uma roupinha do que é isso que ele não guardou. Filtro que eu lavei e secou, o Fábio pôs ali. As cápsulas de café que eu tenho que levar pra reciclar. Quarto do Itiro, organizadinho, só que ele não me deu o lençol. Então eu vou lavar o dele amanhã. Banheiro dos meninos, relativamente ok. Quarto do Kenzo, que tirou, jogou tudo no chão, sem colocar de volta outro lençol e outra capa de edredom. Mas tudo bem, eu faço isso agora. Voltando por aqui. Ali, a saia, que eu quero tirar foto dela. Ficou muito fofucha essa saia. Quero tirar foto dela pra colocar na capinha do vídeo. A sala até que tá tudo bem. Aqui tá a almofadinha que eu tô bordando. Comentei com vocês no Instagram, que é de uma turminha que quer aprender a fazer o Casa Caiada na tela. E eles queriam bordar esse desenho, que é igual do meu tapete, do meu quarto. Então são vários iguais esses que a gente vai fazer. Então eu tô fazendo um pra levar lá pra demonstrar como que é o ponto. Então eu tenho que bordar isso aqui, super urgente. Aqui, duas revistas que chegaram. Eu só coloquei aqui e nem li. Eu sempre leio com vocês no Stories do Instagram. E aqui, o meu quarto. Né? Camisola, toalha que o Fabio ama colocar lá. Eu tenho pavor. Quando coloca na cadeira. E tudo aqui também, que eu vou tirar o lençol pra lavar. Porque não deu tempo desse final de semana eu tirar. Então, gente, em resumo, tá assim. Como uma casa de uma pessoa normal. Que vive, que tem gente e que começou a segunda-feira. Bom dia! Vamos lá organizar isso aqui. E aí E aí E aí Sempre todo mundo. Fala como é que eu dou conta, né? Como é que todas as mulheres de casa dão conta. Como que eu faço aqui? Agora, eu abri aqui. Eu ia guardar o garfinho. Que eu acabei de lavar que eu tinha comido a frutinha. Eu já vi que aqui, olha, tem cisquinho. Aqui tem cisquinho. Na gaveta também. Então eu já aproveito. Arranco tudo daqui. Limpo. E já guardo. Não fico esperando. Ah, não. Eu vou pegar tal de... Vou limpar todos os armários. Não. Eu vou fazendo assim. Isso é o que funciona pra mim. Eu tô dando como dica, porque sempre vocês perguntam. Então eu prefiro ir fazendo dessa forma. Constantes organizações, limpezas. Quando eu vejo que já tá precisando, já vou e faço pra não acumular. A Gabi não sossega. Ela quer sair. Ela gosta de dormir dentro. Né, Gabi? Mas ela fica alvoroçada que quer ir pro quintal brincar. Então, bom. E o Oreo faz tudo que ela faz. Se ela entra, ele entra. Se ela sai, ele sai. E a delícia do banheiro limpinho. Como é que fica? Deixei a janela um pouco aberta aqui. Tudo tem telinha, porque tem muito inseto, gente. Ali já é nosso vizinho. E aqui, ó, é o chãozinho de madeira que a gente fez. Que ventinho bom entrando. Tá friozinho, mas aquele ventinho bom. E aqui é uma almofadinha. Quando vai na banheira, deixei aqui pra tomar um solzinho. Mas tá tudo limpito. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não mostrei ainda. Olha aqui. Pera aí. Tem que achar agora de novo. Adivinha o que que é. Aqui. Faltou um ponto. Que doido. Tudo bem. Faltou. É ruim faltar um ponto. Não deveria. Mas, o que eu penso é o seguinte. Isso prova que foi feito à mão. Porque uma máquina não faz isso. Isso que é o bonito do feito à mão. E foi uma maravilha também. Porque eu limpei tudo. E muita emoção novamente. Quando eu fui limpar essa placa. Muito obrigada. Limpei tudo, tudo, tudo. Coloquei de volta, né? Nos devidos lugares. Limpei o quartinho de costura e escritório. E a cozinha. Mas aquela limpada, né? Faxinona. Mas uma limpada um pouquinho mais caprichada. E também passei assim. Tirei o pó de tudo que tá aqui. Da sala. Tudo bom. De casa menor. Vou falar com vocês sobre isso. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, apesar de ter bastante objetos. Ela não é uma casa entulhada. Então, ela se torna uma casa fácil. E, mais importante, prazerosa de se limpar. Porque cada objeto que eu limpo, ele me traz uma memória boa. Então, já passei pano. Já tirei pó de tudo. O aspirador tá terminando ali. O tapete. E eu vou passar um pano aqui geral. Aí, eu vou pro meu quarto e pro meu banheiro. Meu quarto, ontem mesmo, eu dei uma limpadinha. Porque ele tava limpo. É só pegar no banheiro também. E aí, tudo ok. E chão limpinho. Lá já tá 100%. Aqui, um negocinho. Porque eu parei pra almoçar. Eu ia passar o pano tudo aqui, ó. No chão. Mas, sabe quando você não aguenta? Não aguentei de fome. O Fábio fez esse carê ontem. Delicioso. Tem receita dele no canal. Vou deixar aqui embaixo. Eu tava costurando lá no quintal. Gravando o vídeo. E ele fez esse almoço delicioso. Então, eu vou comer esse carê. Vou assistir um vídeo aqui. Pra eu continuar aqui. Pra terminar essa parte. E ir pra lá. Pro quarto. Eu acabei de almoçar. E logo os meninos chegam pro café. E não tem nada mesmo, assim. Tem algumas coisinhas. Mas não gostosinhas pro café. E não vai dar tempo de eu ir no supermercado. Antes deles chegarem, né? Porque ainda falta meu quarto e o banheiro. Então, eu vou fazer um ovo. Um ovo. É que eu só tenho um ovo. E eu queria fazer um bolo. E minha mãe que fala. Que sempre fazia bolo com um ovo só. E ficava uma delícia. Mas minha mãe tem uma mão pra bolo. Que é pra acabar. E aí, eu pus aqui na internet. Eu achei um bolo de chocolate com um ovo. Eu vou tentar fazer. Vou mostrar pra vocês. Se der certo, a gente vai ver juntas aqui. Se ficar gostoso. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui, então, tem duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de cacau em pó. Uma xícara de açúcar. Eu tô usando o mascavo. Uma xícara de óleo. Um ovo. Que foi o motivo de tudo ter começado. Aqui tá falando pra já pôr água quente direto. Mas eu vou primeiro dar uma batida pra não cozinhar o ovo. Se eu jogar água quente aqui. Vai uma xícara de água quente que eu vou pôr quando estiver batendo. E uma colher de fermento em pó. Quando a gente coloca o fermento, dá uma batidinha rápida. E para, porque não é bom ficar batendo muito com o fermento. Eu sempre faço assim. Eu termino de bater aí na mão. Se ele não misturou total. Pra evitar ficar batendo tanto. Então agora eu só vou misturar esse restinho aqui do fermento. Eu sempre coloco meia hora. E aí eu vejo com o palitinho estar pronto. É tão rápido fazer um bolinho, né gente? Eu sei. Às vezes eu também já deixei na correria assim. Não fazer bolo. E é tão facinho, tão rapidinho. Que vale a pena. Você veio até com um ovo só. Quer dizer, vamos ver o sabor. Como é que vai ficar. Eu vou continuar aqui na faxina. Minha máquina já pitou faz tempo. Então eu vou lá também na máquina. Vou ver tudo isso. E aí depois eu vou pro meu quarto. Eu quero deixar por último. Porque eu vou arrumar meu quarto. Tirar os lençóis. E na hora que eu for lavar o banheiro. Eu já quero tomar banho. Porque aí eu vou sair pra ir no supermercado. Então agora eu vou dar um tempinho por aqui. Depois eu mostro o bolo pra vocês como é que ficou. O bolo acabou de apitar. Tá bem quente. Bem bonito. Eu acredito que essas quebradinhas assim. É justamente porque a gente só tem um ovo. Né? Ele não dá aquela liga. Vamos ver na hora que cortar. Mas ele tá bem quente ainda. Acabou de sair mesmo. E deu meia hora mesmo no meu forno. Uma mesinha bem pratinha e caneca só. Pra gente tomar um cafezinho com leite. Porque o Itiro vai trabalhar. E aí ele vai já tomar de um café que ele gosta. Tudo limpinho por aqui. Almofadinho. Voltei pra lá do mesmo jeito. Porque eu tenho que bordar. Tudo, tudo, tudo limpinho por aqui. Vou para o meu quarto. Olha lá. Tá até o aspiradorzinho de mão ali. Até a forminha já tá lavada do bolo. Mas antes eu vou passar um... Vou passar um cafezinho. Já deixo pronto. Porque olha lá. 2h22. Faz um pedido. Vocês conhecem essa brincadeira? Quando dá número tudo igual na hora. A gente faz um pedido. Então eu já vou deixar prontinho o café. Porque se o Itiro e Kenzo chegar aqui. Normalmente chegam com fome. Eles já podem sentar e comer. E assim eu tô lá no meu quarto limpando. E ó quem tá fazendo festa. Já que nós chegamos aqui. Olha quem tá fazendo festa aqui. Quem que tá fazendo essa festa? Quem que tá fazendo essa festa? Gente, ele dorme na casinha toda noite. Escurece um pouquinho. A casa começa a ficar silenciosa. Ele vai lá e dorme. Conta pro pessoal que você dorme. Ele fica ali dentro. De manhã eu venho. Ele tá lá dentro quietinho. Você quer brincar? Se quer brincar, é. A fumacinha, gente. Que é a coisa mais gostosa. O cheirinho do café. A fumacinha que sobe. E mais gostoso ainda. A casa limpinha. Quase, né? Ainda tá faltando. Deixa eu ver se eu dou o zoom. Ai, que lindo, gente. Oi? Nossa senhora, tá muito matagal aí, né? Pegou. Pegou uma lagartiga. Ah! Ai! Vocês viram, gente? Olha lá. Na boca dele. Foi isso que ele abaixou. Pensei que ele estivesse caindo. E aí ele vai se... Passar até mal. Tanta lagartiga que ele vai comer. Que lindo. O ruim é que se a gente sair lá, ele assusta, né, Kenzo? Uhum. Kenzo chegou, gente. Eu fiz bolo pras crianças. O que que o Kenzo pediu? Vai ficar. Carê. Ele não comeu bolo. O Itiro comeu, mas agora foi... Não está aqui presente no momento pra falar o que que ele achou. Eu achei uma delícia. Bem fofinho, massinho e escurinho assim. Muito gostoso. Fala o que você achou do bolo de chocolate. Seco. Um pouco. Mas eu gostei. Estava seco? Eu gostei, só que eu prefiro o bolo de chocolate. Ele gosta daquele de iogurte, sabe, gente, que eu faço aqui no canal? O da Gisele? Vou deixar aqui embaixo pra vocês a receita. Mas eu não achei seco. É que ele é esfarelento por causa do ovo. É isso. Ah, é isso. Não é seco. Tá bom. Muito obrigada. Está gostoso, gente. Está gostoso? Estamos indo agora pro supermercado. O Kenzo está indo comigo pra gente dar uma caminhada. Mas está frio. Eu não sei como o Kenzo aguenta ficar de bermuda. Está um gelo. E também porque eu lavei a cabeça, acho que fica mais gelado ainda. E pus também só essa jaquetinha, né? Deve ter colocado uma blusa mais quente. É que a gente vai caminhar, né? Então esquenta. Tees? Ha, ha, ha. Tchau, tchau. 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 Tchau.